Devemos sempre cantar E dar graças ao Senhor Pois Ele é santo E fonte de amor Tua presença está em tudo o que vejo Sei que em Ti sempre é o meu desejo Santifiquemos-nos, Senhor Santifiquemos-nos, Senhor Santifiquemos-nos, Senhor Santifiquemos-nos, Senhor Santifiquemos-nos, Senhor Santifiquemos-nos, Senhor Pois se acontecer Não saberei pra onde ir Tua luz me orienta E as portas vão se abrindo E pelo Teu caminho eu vou seguindo Santifiquemos-nos, Senhor 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 Se estou triste, chorando, Ele está comigo. Se estou feliz e cantando, Ele também está. Cristo não é apenas só um amigo. Ele é o meu melhor 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 amigo.